Embora Nova Lima seja uma cidade muito segura, existem sim algumas dicas de segurança que podem ser passadas para a população quanto à garantia da segurança de suas residências. O ideal seria a contratação de serviços especializados em segurança, com sensores, câmeras, que corroborarem para a garantia de segurança dessas residências. Todavia, muitas vezes isso não é possível, pois esses serviços têm um custo. Nesse caso, pode-se contratar vigias ou alguém para poder ficar na residência. Caso isso não seja possível, o cidadão pode tomar algumas medidas de cautela, como por exemplo, procurar um vizinho e pedir para que ele faça o acompanhamento desse período em que a residência está sendo deixada sem moradores. Ele pode evitar deixar as luzes acesas da residência. Isso por quê? Porque deixando as luzes acesas durante o dia, uma pessoa oportunista pode perceber que não tem ninguém em casa. Outra coisa que pode ser evitada é deixar objetos que despertem atenção, como ferramentas, escadas, eletrodomésticos, à vista de pessoas que passem próximo à residência. Não esquecer de trancar as portas, janelas e, enfim, tomar qualquer tipo de comportamento que possa auxiliar a manter essa residência segura. A Polícia Militar preparou uma operação para aumentar a segurança da cidade no período de férias. Tendo em vista o fato de muitas famílias viajarem nesse período para acompanhar essas residências, a Polícia Militar lança o programa Férias Seguras, por meio do qual fará o acompanhamento específico das residências da região aqui de Nova Lima, montando patrulhamento específico para acompanhar essas residências. Obviamente que, assim que for percebido, e isso eu gosto até de fazer uma menção para aquilo que eu falei anteriormente, de pedir um vizinho que fique atento com a casa, obviamente um vizinho de segurança. Esse vizinho, caso perceba alguma coisa de diferente, atípico, faça o contato com a Polícia Militar, por meio de 190, que, assim com essa notícia, nós disponibilizaremos um recurso para poder verificar a situação. E o contingente da Polícia Militar...